Previsão do tempo. Oferecimento Cevale, a marca da nossa terra. Então na segunda-feira nós temos o que? Aqui nós temos grande parte da Argentina, toda a Argentina tempo seco, Chile também. Alguma coisinha de nebulosidade aqui no leste, sudeste do Uruguai. Mais nuvens do que chuva, Uruguai com tempo bom. O Rio Grande do Sul, a chuva se restringe mais ao norte do estado, principalmente à tarde. Não dá para descartar de manhã, mas à tarde. Aqui pode ser que seja qualquer hora do dia. Entre a região aqui de Alto Uruguai, Marcelino Ramos, em direção até Itapiranga, Santa Catarina e Rio Grande. Toda essa região aqui fica com o tempo mais estável. Nessa área aqui do centro-leste do Paraguai, Mato Grosso do Sul, parte sul do Mato Grosso do Sul. Principalmente a área aqui da Cevale e da Copa Sul. Teremos tempo mais instável com alguma chuva, não muito significativa. A chuva mais forte fica nessa faixa aqui. Que pega o litoral norte catarinense, o Planalto Norte, o Vale do Itajaí, o Meio Oeste, o Oeste do Estado. Todo o oeste, sudoeste e sul do Paraná. A metade sul do Paraná tem chuva nessa segunda-feira. Alguma trovada, alguma coisa assim isolada com granizo, até não dá para descartar. Mas coisa normal de primavera, sem muita consequência. A parte norte do Paraná, o tempo é mais seco. Essa parte cinza aqui no Mato Grosso do Sul também mais para tempo seco, dificilmente chove. Campo Grande, tempo seco. Todo o centro-norte e nordeste do Mato Grosso do Sul. O Mato Grosso, o Goiás, o Triângulo Mineiro. A metade norte e oeste de São Paulo. O sul de São Paulo continua com instabilidade. O litoral paulista. A capital paulista fica entre sol, nublado, alguma chuva ou garoa. Aumenta um pouquinho a condição de alguma chuva na parte sul do Café de Minas. Diminui a condição de chuva na segunda-feira aqui no Rio de Janeiro, aqui no estado do Rio. São Paulo, capital, vai ficar com um certo aquecimento e talvez alguma chuva no começo ou final do dia. O litoral paulista é mais instável. No Espírito Santo também, alguma chuvinha fraca em algumas áreas do Espírito Santo. Mas se pegar a área do café, é coisa irrisória. No extremo sul da Bahia também, alguma chuva aqui entre o Espírito Santo e a Bahia. E pouca coisa aqui em Minas. Minas talvez aqui, entre a Mantequeira e a região de Varginha, alguma coisinha bem fraca pode ter. E nas serras do Rio de Janeiro também. Tanto na segunda, quanto também aqui. Está indicando aqui no domingo também alguma coisinha de chuva na serra do Rio de Janeiro, no estado do Rio. Toda essa faixa aqui do sul de Minas. Então, domingo e segunda, alguma coisinha de chuva vai pegar aqui algumas áreas do café. O Cerrado Mineiro nada, boa parte de São Paulo nada. Continua seco a parte de pastagem, uma boa parte onde tem milho, cana. Enfim, pasto natural também demora para recuperar. Começa a melhorar essa parte sul do estado de São Paulo. Pode até atrapalhar alguma coisa da colheita do trigo. Em Santa Catarina e Paraná é que fica mais instável a segunda-feira. Aqui no sul de Santa Catarina, a chuva pode vir mais do meio, final da manhã para tarde. E talvez até passe sem chuva no extremo sul do estado. Boa parte do Rio Grande do Sul, metade sul e oeste, pouca chance de chuva. Das três capitais, menor chance de chuva em Porto Alegre. Chuva e períodos melhor em São Paulo, em Curitiba e em Floripa. Instabilidade aqui na região de Curitiba, Assunção, Paraguai. Alguma chuva no começo ou final do dia em São Paulo. Indo aqui para terça-feira. Começa a ter alguma instabilidadezinha aqui nessa parte oeste da Argentina. Na parte de montanhas, alguma nevada. Aqui na parte mais baixa, chuva fraca. Grande parte da Argentina continua com tempo seco. No Uruguai, na terça-feira, continua tempo seco. Vai entrar um pouquinho de ar frio nessa região aqui. Aqui começa a organizar e vai subindo de novo. Então, o Paraná continua com instabilidade. O Rio Grande do Sul, pouco nenhuma chuva. Mais nebulosidade do que chuva nessa parte sul. Norte e nordeste do Rio Grande do Sul, mais nebulosidade. Grande parte do Rio Grande, tempo seco. Porto Alegre, sol, nuvens, alguma chance garoa, chuvisco, até não se descarta. Mais nuvens do que chuva. Santa Catarina também. Aqui no oeste, meio partes do Mestre, Planalto Sul e Litoral Sul. Se tiver alguma chuva, pode ser mais na madrugada, amanhecer ou finalzinho do dia, podendo passar em branco. Em Santa Catarina, a condição de chuva maior é nesse nordeste do estado. Planalto Norte, Litoral Norte, Vale Itajaí e Grande Florianópolis. Nessa região aqui, vai ficar nublado, pouco ou nenhum sol. Alguma chuva vai e volta. No Paraná, a chuva continua ainda com mais intensidade nessa faixa azul. Avança um pouquinho pelo norte do estado, que já está precisando. E continua com chuva que pode atrapalhar a colheita do trigo, favorecer a doenças. E também atrapalhar o plantio da safra de verão. Mas nessa parte sudoeste, começa com alguma chuva e ao longo do dia vai melhorando. Continua com alguma chuva aqui nessa parte do Paraguai, fronteira com o Brasil. O centro-sul do oeste, centro e sul do Mato Grosso do Sul. Mais para o sul, pegando a área da Cevalha e a área da Copa Sul. Continua com pouco ou nenhuma chuva da metade para o norte do estado. São Paulo, algum arzinho de chuva no extremo oeste, divisa com o Paraná. Continua com alguma chuva aqui no sul do estado. Pouco ou nada em São Paulo, capital. Mais aqui na divisa com o Rio, São Paulo, na Mantiqueira. Pouca coisa aqui no estado do Rio. Grande parte do interior de São Paulo, tempo seco. Tempo seco em praticamente toda Minas Gerais. Tempo bom e seco no Espírito Santo, metade norte do Rio. Enfim, a chuva se concentra principalmente no sul do Mato Grosso do Sul, Paraguai, Paraná e nordeste de Santa Catarina. Mas já perdendo intensidade. Na soma do dia 10 até o dia 13, alguma coisinha aqui que vai ser praticamente na terça-feira. Pouca coisa aqui no Uruguai. No Rio Grande do Sul, como podem ver, muito pouca chuva na metade sul e o oeste do estado. Fica mais aqui na parte norte, nordeste, noroeste. Principalmente na domingo à noite e segunda. Aqui em Santa Catarina, o oeste e meio-oeste, a metade norte do estado. O sul bem menos chuva, mas acumula mais aqui. No Paraná, grande parte do Paraná, tem um bom acúmulo de chuva. Pegando esse canto aqui do Paraguai e o sul e fronteira com o Mato Grosso do Sul. Pouquinha coisa no extremo oeste de São Paulo. Um pouco mais no sul de São Paulo. Pode continuar atrapalhando o pessoal da banana no Vale do Ribeira. Um arzinho de chuva aqui na área do café, no sul de Minas e parte de São Paulo. Pouquinha coisa no Rio de Janeiro, pouca coisa no Espírito Santo. E nessa área branca, continua com o tempo seco. Mas como eu disse o pessoal do café, de 10 a 20 de setembro, começa a mudar o padrão. Primeiro na parte sul de Minas, São Paulo. E bem mais tarde, aqui no Cerrado Mineiro, onde tem café. Provavelmente na quarta e quinta, aqui no sul, vai ter alguma instabilidade e começa a entrar outra massa de ar frio. Vai sair a frente fria na quinta e teremos tempo seco na sexta, sábado, domingo, com madrugadas bem frias de novo. Na temperatura, quando chega aqui na segunda-feira, nós temos o quê? Continua frio nessa área da Argentina e Uruguai, com geadas isoladas. Toda essa parte da Argentina é frio, de 5 a 10 graus em média. No Paraguai, fica mais quente no norte e friozinho aqui no sul, de 8 a 12, 13 graus. Rio Grande do Sul, ainda pode ter alguma geada aqui na campanha. Nessa região aqui, ainda pode ter alguma geada aqui perto de Livramento, Pinheiro Machado. Aqui também não dá para descartar. Aqui na Serra Gaúcha, talvez de 2 a 5 graus. Na nossa serra, se tiver geada, talvez seja no início da madrugada e não amanheça. Aqui só frio. Toda essa área aqui, frio com chuva. Nessa região aqui, no oeste catarinense também. Floripa entre 11 e 13, Porto Alegre entre 7 e 10. Curitiba também, entre 7 e 10. Friozinho aqui no Paraná como um todo. Frio em São Paulo, toda essa metade sul de São Paulo, variando de 8 a 13 graus. Aqui fica mais quente, no extremo norte do São Paulo, Tirango e Mineiro. Friozinho na parte do café, na Serra do Rio, na Serra do Espírito Santo. São Paulo, capital, uns 8, 11 graus. Nos arredores, Rio de Janeiro, uns 14, 15. Vitória, 16, 18. Aqui fica uma noite mais quente, mais abafada, no Tirango e Mineiro. Essa parte de Goiás, extremo norte de São Paulo. Mas grande parte de São Paulo vai ter uma noite fria na segunda-feira. Na terça-feira, começa a entrar mais um ar frio aqui nessa parte da Argentina. Frio no Uruguai. Esfria aqui na parte centro-oeste do Rio Grande do Sul. Friozinho aqui em Santa Catarina, Paraná. Quente nessa área aqui do norte do Mato Grosso do Tirango e Mineiro. Fresquinho aqui no centro-sul de São Paulo. Então vamos ter um certo friozinho aqui na parte oeste do Rio Grande do Sul. E grande parte de Santa Catarina é com entre 7 e 11 graus. Floripa, talvez uns 12, 13. 10, 12 em Porto Alegre. 8, 10 em Curitiba. Então faz frio no norte do Paraná. Fresquinho. Nessa parte de São Paulo, entre 10 e 15 graus. Sul de Minas também. Serra do Rio, do Rio de Janeiro, 16, 18. Abafado aqui na parte do Tirango e Mineiro, norte de São Paulo, sul de Goiás. Norte do Mato Grosso do Sul, principalmente Campo Grande, também abafado. Fresquinho nessa parte de Minas, de 10 a 15 graus. De 12 a 17 aqui nessa parte do Espírito Santo. Aí quando chega na quarta-feira começa a esfriar um pouquinho mais. Na quinta esfria mais. E na sexta e sábado pode ter geada de novo nessa região aqui. Como a gente já está avisando, o pessoal se preparar e também aqui no sul do Rio Grande Sul. Vão acompanhando a previsão de segunda, a previsão de quinta. Para a gente ver certinho como é que vai ser essa nova massa de ar frio na semana que vem. Mas toda essa região aqui pode ter geadas de novo, pegando de novo a fruticultura e o pessoal do trigo.